Riverianos e riverianas, bem-vindo ao canal do River do Belém no Youtube. Agora com vocês... A Rádio Corneta Laranja, é isso aí. Eu com vocês na análise dos jogos da rodada. E aí galera, a gente tá aqui pra comentar a partidaça que o River B fez novamente na vitória de 3x2 sobre o Quem Viu Mentiu no União dos Operários, válido pela quarta rodada da Copa Supercom. E pra comentar o jogo pra vocês, o Jagunço. Fala Jagunço! E aí menino, beleza? Mais uma partidaça porreta, arretada, esse time jogou pra caralho de novo. Tem que manter a pegada, não pode deixar essa porra subir na cabeça não. Até porque quando você ganha nesse campeonato aqui, do caralho, né? Adianta pra porra nenhuma, porque você ganha e fica no mesmo lugar, caralho. Parece que não anda. É matar um leão por dia nessa porra, literalmente. Bom, analisando o jogo, foi o seguinte. O jogo começou amarrado. Com 5, 10 minutos a gente começou a tomar conta do jogo. E perdemos o gol pra caralho, menino. Perdemos muito o gol. Puta que pariu. Parecendo o River Bay de outrora, né? Outrora bonito, mas nem bem. Então, assim, acabou perdendo uma porra de gol, uma porra de gol numa infelicidade. Saiu uma confusãozinha ali com o Fabinho, tomou uma cotovelada. No lance seguinte, o cara acertou um petalho lá e tomou um a zero. E o que tem acontecido de bom com a gente é isso. Não tem desesperado. Mantivemos a pegada, conseguimos empatar o jogo. Numa infelicidade. Acabamos tomando o 2x1, né? Que a bola desviou. Acabou entrando o gol do Du. E daí, em diante, só deu nóis, mano. Jogamos muito melhor. Passamos por cima dos caras. Jogamos muito. O time unido, marcando de marcazinha fechada. E fomos pra cima. Muita marcação. Todo mundo que entrou deu conta. De resto, beleza. Eu tô tão empolgado, não tô conseguindo nem analisar o que aconteceu direito. Jogamos muito aí. Da hora. Aí o Jaguncio gostou do jogo. Fazer só um comentário rápido. Principalmente em relação ao segundo tempo. A postura da equipe que não se desesperou em momento nenhum. Tomou um a zero, manteve a calma. Tomou dois a um, manteve a calma e foi buscar o resultado. Foi tecnicamente superior o tempo inteiro no jogo. Bom, agora a gente vai falar sobre o troféu Falcão. Falcão 12. Olha, esse é pra assinar com caneta de ouro. O lance da rodada fica por conta do Costa. O Costa, na jogada do gol do Tucho, fez uma jogada maravilhosa na ala esquerda. Acabou driblando o adversário. Matou o goleiro no passe, porque o goleiro fechou achando que ele ia bater. E ele acabou rolando pro Tucho, que só cutucou no gol. Um olaço, o lance da rodada, do Costa. Agora chegou a hora do trombone laranja. E quem vai botar a boca no trombone é o goleirão Eduardo. Fala, Du! Salve, rapaziada. Bom, tô aqui pra comentar um pouco sobre o jogo de hoje entre River do Belém e quem viu mentiu. Bom adversário que valoriza ainda mais a nossa vitória. Foi um jogo pegado, disputado, com alguns lances maldosos do adversário que não foram coibidos pela arbitragem. Mas mesmo assim o River se portou muito bem. Começamos perdendo de 1 a 0, numa saída de bola errada, onde o adversário recuperou de frente para o gol e fuzilou. Mas mantivemos a calma e fomos buscar o empate. No segundo tempo, quando éramos muito superiores, já havíamos inclusive perdido 3 gols cara a cara contra o excelente goleiro do quem viu mentiu. Numa jogada individual que acabou não dando certo. Eles recuperaram a bola e num chute errado que pra fora acabou batendo no jogador deles e eles viraram. Mas novamente o River se portou muito bem. Todos que entraram jogaram demais. Fazer uma menção ao Tucho e ao Pesa, que vem numa crescente muito grande, assim como o time. Estão ajudando cada vez mais. Vamos buscar o empate e viramos depois numa excelente jogada que foi concluída pelo Tales, cocaína. Tales anti-doping total, moleque que tá correndo pra caralho. Assim como o time todo, Itali, parabéns. Se nós mantivermos essa pegada, vai ser difícil a gente perder pontos e temos grandes chances de ir longe nesse campeonato. Também cabe salientar a presença em massa dos atletas. Apenas Lucas Boneco de Olinda, que não foi liberado pelo sindicato dos goleiros, que não compareceu. Mas com certeza semana que vem tá lá conosco para nos ajudar. Vamos que vamos, River, em busca de mais 3 pontos e vitória na guerra, pai. Mano, esse duro é uma piada. Sensacional. Ainda música de fundo. Muito bom. Ele, na verdade, inclusive, mandou uns memes aí bacana pra colocar aqui dos caras, mas a edição dos estagiários estão muito preguiçosos, não quiseram trocar. Falaram que dá muito trabalho. Milagrosamente não temos Gaspar porque o Vinícius veio. Aí não tem Gaspar quando o Vinícius vem. Sendo assim, vamos para o momento mais aguardado do programa, as notas do Jagunço. Vamos lá, Jagunço. Começando pelo Eduardo. E aí, menino, os goleiros nossos sentam muito bem. Eduardo foi muito bem hoje e bom. Lembrando que o Lucas tá contundido, se machucou, avisou segunda-feira. O Alain passou mal na madrugada, retrasada. E agora o Cabeção. Menino, o Cabeção meteu um golaço na veia, mano. O cara chutou muito. Sensacional o petardo dele. Ótimo. O Catatau, que tá licenciado por problemas particulares. E agora o Costa. O Costa, os caras tão cornetando ele no grupo, mano. Tomar no cu, ele joga pra caralho. Ótimo. Os caras têm inveja dele, se fuder. E agora o Diego. O Diego ficou devendo, hein, mano. Então fez uma cagada ali, segurou, dominou errado. Porra, ele precisa se benzer, mano. Esqueceu a camisa. Manda benzer e presida, caralho. Regular pro Diego. E o Fabinho. Ah, o Fabinho fez uma partida bem apagada. Tava bem abaixo hoje, regular. E o Felipe Negão. Ah, o Capitão voltou, né, amigão? Bom. Agora o filho do presidente. Ah, o Fernandinho foi bom. Bem no jogo. E o Pesa. Ah, o Pesa tá jogando bem pra caralho, mano. Corre, se movimenta, marca. Toca bem a bola. Ótimo. E o Tales. Menino Tales. Corre pra porra esse moleque do caralho. Santista lambaria azedo, mano. Corre pra caralho ele. Pica pro Tales. Pica da peleja pro Tales. E o Tucho. O Tucho entrou só no final, mas, mano. Jogou muito bem de novo. Ótimo pra ele. E o Vinícius. Esse Vinícius, filho da puta, devia foder ele. Viu, Lazarento. Não vem jogar, porra. Só que jogou pra caralho hoje. Ótimo. E agora você vê aí os conceitos do Jagunço. A pontuação média no ano. Já tem um ou outro se sobressaindo aí na pontuação. Vamos comentar a atuação do Alex na partida. Mano, o Alex fez exatamente o contrário do C. Ele peidou da tanga no C no B. Ele foi preciso, mano. Só alteração certa. Caralho. Mandou bem demais, mano. Ótimo pro Alex. É isso aí. O Alex mandou bem, segundo o Jagunço, nas substituições. Agora nós vamos falar sobre as assistências. Tudo bem que foram apenas três gols na partida. Porém, os três gols tiveram assistência. E isso é um dado importante que mostra a criação coletiva na jogada. Apesar do time marcar muito forte, mas a criação da jogada não é só no Bumba, meu boi. A jogada é bem trabalhada, bem criada. Agora a gente vai falar quem peidou na tanga na partida. Bom, o Papai Noel deste sábado vai ficar para o Diego Catito Ramírez. É, o Diego mandou mal. Primeira bola dele no jogo, dominando de costa pro gol. Não sei o que aconteceu. Ficou no pé do adversário. Entregou a paçoca. O adversário fez o gol. O cartão vermelho vai para o Japa, o 5 do QVM. Ele foi maldoso. O lance foi lá na frente das cabines de transmissão. Todo mundo viu, ficou indignado a cotovelada que ele meteu no Fabinho. Então o cartão vermelho vai para a cotovelada do Japa. Bom, não tem espaço do atleta. Não tem troféu Walter Pasquale. Então agora é hora de falar sobre a arbitragem. E diferentemente do quadro C, com certeza o Jagunço vai ter o que apitar. Apita, Jagunço. E aí, menino? Eu não sei o que caralho. Os caras apitaram bem o segundo quadro. Deve ter ficado cansado na porra do primeiro. Fizeram muita merda em lance capital. É, a cotovelada no Fabinho foi uma coisa descarada. O pessoal lá na Supercom já falou, o Jorge do Montana, o próprio Ivo falou que o Japa não é disso. Mas foi uma senhora cotovelada. Ele largou a bola, foi só deixar o cotovelo ali. Não sei porquê, deve ter dado um branco nele. Mas deu na frente do Buiu, mano. O juiz Buiu na frente dele, o lance. Ele não viu. Não sei que porra ele estava olhando para o caralho da bola. Nunca vi isso, mano. Uma cotovelada, o menino saiu sangrando. Não vai beijar uns três dias, mano. Tadinho dele, porra. E além disso, teve um pênalti também descarado no Fernandinho. Que pelo amor, o Fernandinho está fora. Nem o Jornal vai jogar domingo. Porque está contundido que torceu o tornozeiro dele ali. A pancada que ele tomou por baixo. Também não deu pênalti. E fora alguns lances aqui e ali também, que ele economizou no cartão, né. Cabeção podia ter tomado um cartão. Ele bateu no... Tinha um pintor de rodapé lá, um 10 no QVM. Caralho, o cabeção bateu nele o jogo todo, mano. Não tomou um cartão, caralho. Juiz, pelo amor de Deus. Deu umas vaciladas. Não gostei da arbitragem não, viu, mano. É isso aí. O Jagun, se não gostou, a arbitragem foi bem inferior ao outro jogo. Acabou não interferindo no placar porque a gente ganhou. Mas nós fomos prejudicados porque o saldo pode fazer diferença. E tem coice de mula pro japa do QVM. Pelo amor de Deus, que cacetada que ele deu na boca do Fabinho, hein. Uma cotovelada sensacional, mano. Uma cotovelada digna dos mais chafurdadores de lama do futebol. Apesar que o pessoal falou que ele não é disso, como o Jagun se comentou. Mas assim, acertou e pelo amor de Deus, né. Lamentável. Bom, e sendo assim, vamos encerrando o programa por aqui. Lembrando que a semana que vem a gente pega a equipe do Molecagem. Na quinta rodada e vão ficar faltando quatro adversários dos mais fortes, os mais gabaritados. Falta Porto, Verônia, a Jota e quem chamou. Quatro excepcionais times pra gente fechar a primeira fase da Supercom e caminhar para os mata-matas. Então é isso aí. Até a semana que vem em busca de mais seis pontos contra o Molecagem de Hermelino Matarazzo. Boa semana pra vocês e tchau! Boa semana pra vocês.